O segredo dos achás Cadou dois, cantina pra Iaba, Iába, Marriá O grado forte pro sacrado preservar Os olham do ar, amém, tolou O segredo dos achás Cadou três, cantina pra Iaba, Iába, Marriá O grado forte pro sacrado preservar Os olham do ar, sabão Para esse grupo de bandeira Sabiando os irmãos e chambuleiros O país de rua até Viva! Os ensinamentos de Tia Ceata E dos irmãos que já se caram Pra São Mazarão Que show, escola! Que show, escola! E o show? É bom, pereta, escuta em segundo lugar É bom, pereta, escuta em segundo lugar É bom, pereta, escuta em segundo lugar Vamos, vamos, vamos Poulamar, ptou, 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 ptou O valor está vindo Terren luz, terren攻 é de mais preta Eu vivo para o BIGH 방ado E o Carneiro anda terá raiz O Quando que você foda? Onde que você foda? Onde que você foda? Eu vivo para o BIGHBAR Hughes Eu vivo para o BIGHBAR E o嘛, o PMBAR, o chce tira e o samba A CIDADE NO BRASIL O Segredo dos Axeus Saber dizer para os cabuleiros, raiz do rio é que é o alto que vivem. Vivem os ensinamentos de Tia Ciata, que inclusive a turma esmocitaram. Pra São Mazar o abençoar, e a minha bandeira é em filhos de boca. Tem pouca renda a escada que sai do boca. Eu quero ouvir meus cores. A do casal, vamos! Vai! A doca não vale, 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 a doca não vale. A doca não vale, 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 a A força do Aedioto do A, entre o Pedro e o Pedro do A, a Patinha, o Giraçalão, o Peixaguinha, o Bonito Corobrigo, a Corpoca da Bahia, o Balançar para o Paralotar, proteção atingar, e manda de Origar, o Pão Gimboras, o Segredo dos Aixéis, o Adoblast, que a Gira pra Iamar, e a Mamahá. Música Os ensinamentos de tia se arra, Tritos e metrubes não se calam, Essa lança não abençoar, Que a minha bandeira e fio de corda, Que a doceira da escola em seu louvor, Que pedido... Atentou! 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 Que morreu na bunda da bousaga! Opa! Guerreiro de axé, Que pedido de perfeita, Que pedido de perfeita, Que pedido de afirmamento, Que pedido de perfeita, 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 Amém. 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 Que vem os ensinamentos de Tia Ceata E dos irmãs do que já se calam Pra sua raza me abençoar E a minha bandeira em fio de volta Que a dor pereira as cartas e ela foi Ele é de branco A sua dor, a sua dor A sua dor, a sua dor, a sua dor Como a minha dor, a minha Ele é o dia G Verdei de branco A sua dor os amanhã Para sua prescall Come à machen Por prova que a dor, a sua dor Que sevメ os senhores ? Oh, 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 oh Verdei de branco Perderi de branco O que ele é o dia G Boca-oke 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 Nossa alma, eu sonho aqui, você veio nesse domingo Essa vida é minha, minha vida Deus está na criação, da gravação, Satania Que vai te afetar, tua 50 e a perda Confiça, t yep Ildua, quem sabe eu quero tocar A magia, ô mamãe O doce no sanão, ô de um barzinho Tem o poder do mundo, o bôminho Tem o perspective da Maria, tem o adunce na galã Então essa ajuda, tem nossa vida O que é isso? 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 Amém. Amém. Amém.